O que é engordar é o que fazemos depois da gestação. Mas engordar há mais do que devia e fiquei com dificuldade em perder os últimos quilos. A gente acha que para emagrecer a gente tem que se esforçar, ficar se machucando, mas é exatamente o contrário, quanto mais em paz, mais o corpo fica relaxando. E também não é você que decide o peso que você vai fazer. Quando você quer um peso a qualquer custo de saúde, talvez você consiga fazer com uma dieta rígida, mas isso não vai ficar. Então é interessante buscar o que? Tratar bem o seu corpo. Entender que ele vai aceitar emagrecer tranquilo se ele está bem tratado. Mas também às vezes a gente quer um peso que não é um peso saudável. Cuidado também. Será que você se machucar a vida inteira tentando chegar a um peso que seu corpo não quer? E você vai estragar a vida inteira tentando chegar a um peso que não é o seu peso saudável? E aí